No livro de Apocalipse, fala que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. E Ele vai chegar dentro do seu cenário, abrindo portas pra você, e fechando portas pra quem te faz mal, pra quem te persegue. E você vai confiar nessa justiça. Então Deus manda dizer pra você, você foi prejudicado até aqui, diante das magias, das macumbas, dos feitiços, muitas portas foram fechadas, só que Deus vai começar a abrir as portas pra você. E toda magia lançada sobre a sua vida, tudo que foi feito, toda amarração que foi feita pra tua vida, vai voltar pra quem fez. E as portas na vida dessa pessoa começaram a ser fechadas, começando pelo trabalho dela. E você vai deixar Deus agir e vai deixar Deus trabalhar, você não vai interferir nisso. Você vai confiar em Deus e deixar Deus fazer a justiça dEle. Não coloque a tua mão em nada, mas você vai ver a mão de Deus em tudo. Te trazendo restituição e fazendo justiça com quem te prejudicou. Toma posse dessa palavra, descansa no Senhor e saiba que Deus é vivo. Ele vê tudo, contempla tudo e Ele faz justiça. Ele é amor, mas Ele é justo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.